e aqui no canal já tem três vídeos né com esse referente a visgo tem o vídeo com viso natural o viso com soro de mico e agora vocês que não conseguiram fazer dos outros o vídeo de chiclete que o pessoal pediu aqui tá no nosso canal e a gente tá fazendo aí para vocês olha lá o gato de fundo pessoal não dá e não dá foco para o gato não tá então vamos precisar basicamente de alguns chicletes eu tô utilizando cinco e aí a gente vai fazer o que fazer mascar ele tá pode ser também chiclete de qualquer cor pode ser rosa branco verde tanto faz a cor é lá o gato gente meu gato é vegetariano tá eu não como passarinho não lá pra dizer que eu não tô mentindo uma imagem vale mais que mil palavras lá tá lá tá querendo comentear a flor do machista aí ó vai deixando o like aí pessoal tá vamos então para o passo a passo ensinar vocês como que faz enquanto isso né já tô mascando que o xinglete ela tá fazendo o tutorial joguei todos os cinco na boca de uma vez lembrando gente que esses vídeos aqui é é para mostrar a técnica de sobrevivência tá que não tem maltrato com passarinho não em breve eu vou postar aqui um vídeo para vocês aqui os passarinhos aqui no quintal gente eu deixo a ganhola aberta o passarinho entra para vocês verem confirmar que eu não crio nenhum passarinho deixa eu coloco comida na ganhola e vai entra e sai novamente tá eu não crio passarinho se vocês queriam não tem eu vou criticar ninguém e olha só o gato beleza pessoal depois do chiclete mascado tá vendo aí agora vamos fazer o enrolamento pega já prepara uma vareta aí desse jeito e vamos enrolar o chiclete e aí você vai achar que é fácil né só em mascar o chiclete enrolar na vareta e aí vocês vão conseguir pegar e não e não porque não vai visgar tá aí vocês terão que fazer uma técnica que eu vou fazer para vocês aí depois no final vai assistindo aí já vai deixando o like aí se inscreva tá e dá conferido em nossos outros vídeos e aí pessoal eu não vou mostrar pegando passarinho as pessoas não assistem até o final e depois eu falar coisa aqui no canal né todos sabem que eu não maltrato nenhum passarinho eu solto todos tudo que eu faço aqui é ensinando técnicas de sobrevivência aí para vocês tá aí pessoal não visita não pega o que a gente vai fazer você que esquentar o visgo aqui essa técnica de sobrevivência é muito boa pra lá vai que alguém se perde no meio do mato com chiclete dá para sobreviver olha só aí eu tô usando aqui esse acendedor aqui para deixar o visgo visgando a nossa ele não vai grudar tá ele não vai visgar não vai pegar nada só aí tá vendo viu aí desse jeito tem que esquentar o visgo suponhamos que se você for colocar ele em algum lugar ambiente o sol tiver muito quente pode ser que ele visque mas eu recomendo já fazer o que eu tô fazendo aí ó tá vendo não visga e aqui já visga é isso pessoal eu já arrumei aqui o visgo tá vendo tá vendo desse jeito aí com apenas chicletes dá para você fazer seu vídeo de boa super fácil e se vocês quiserem ver os outros vídeos aqui do dos visgos é só e aqui na descrição vai aparecer alguns cards aqui para vocês tá se aparecer o card você clica ou na descrição do vídeo aqui tem os links também beleza se inscrevam aí que Deus abençoe você até o próximo vídeo valeu pessoal Tchau